Quando uma tragédia desse tamanho atinge o Rio Grande do Sul, nós precisamos de atitudes do tamanho da nossa grandeza. É preciso ajudar centenas de milhares de pessoas, hoje e amanhã. Uma reconstrução que só será possível se todos jogarem juntos. Por isso, nós estamos unindo as nossas vozes, os nossos esforços, os nossos clubes. Agir é um dever, de agora até que a vida volte à normalidade. Até que todos recuperem a dignidade. Por isso, se tu achar que a esperança anda sumida, olha para essa cor e lembra que ela segue firme entre nós. Abraça essa campanha e ajuda a levar esperança a quem precisa.